Sucesso é aqui, Ana Divulgações, a moral de Montes Claros Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei lutar pra me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça Fiz um charminho só pra te avisar Devia mesmo era me entregar Me entregar, eu quero dar do seu amor Quando eu vi foi love, me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você até o amanhecer Olha pro clima que rolou, olha foi cena de amor E quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, olha foi cena de amor Foi cena de amor Aumenta o paredão e bota pra adorar E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei lutar pra não me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te avisar Devia mesmo era me entregar Me entregar Eu quero dar do seu amor Eu quero dar do seu amor Quando eu vi foi love, me entreguei no love Eu quero ser seu love Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, olha foi cena de amor E quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, olha foi cena de amor Olha foi cena de amor Foi cena de amor Aumenta o paredão e bota Bora bebê Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei lutar pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te avisar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, olha foi cena de amor E quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, olha foi cena de amor Sucesso é aqui! Na divulgações! A moral de Montes Claros! Ei, só já tô segredo falando de amor Pode beber, vai! Sabe por que não saiu da doa mente? É que na cama eu faço diferente Por isso não consegue me largar Com ele só faz amorzinho meia boca Comigo é love dois a noite toda Tu vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Aumenta o paredão Aumenta o paredão! Aumenta o paredão! Aumenta o paredão! Aumenta o paredão! Aumenta o teclado falando de amor Aumenta o paredão! Aumenta o paredão! E sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu passo diferente Por isso não consegue me largar Com ele só faz amorzinho meia boca Com o Miguel Love 2 a noite toda Vou embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu que passo gostosinho com você Sou eu que passo gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu que passo gostosinho com você Sou eu que passo gostosinho com você Aumenta o paredão e bota pra adorar, seja que você é clássico, vai, chama que é sucesso E sabe por que não saiu da tua mente, é que na cama eu passo diferente Por isso não consegue me largar, com ele só faz amorzinho em meia boca, comigo é love 2 a noite toda Fica, tu gosta mesmo é no perigo de me encontrar Assume lá e usando a bebinha que tu não quer resolver, sou eu que passo gostosinho com você Sou eu que passo gostosinho com você Assume logo que eu sou uma bebinha que tu não quer resolver, sou eu que passo gostosinho com você Sou eu que passo gostosinho com você Esse é o jato dos teclados, chama na bota vai Aula especial para a loja de material de condições Quiririca no Morinco, um abraço Quer mais um Ineto? A chama Você me hackeou, desconfiou de mim Agora vai sofrer, eu não tô nem aí Um mundo girou, você que perdeu Hoje eu tô em outra, já não sou mais seu Agora arrependida, quer o meu perdão Você não vale nada pro meu coração O mundo girou, você que perdeu Hoje eu tô em outra, já não sou mais seu Agora arrependida, quer o meu perdão Você não vale nada pro meu coração Eu sempre fiz de tudo pra te ver feliz Você é ao meu lado, eu sempre quis Mas agora foi você que errou Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez foi pra valer Você me superou Você me hackeou Desconfio de mim, agora vai sofrer Eu não tô nem aí Você me hackeou Desconfio de mim, agora vai sofrer Eu não tô nem aí Eu sempre fiz de tudo pra te ver feliz Você é ao meu lado, eu sempre quis Mas agora foi você que errou Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez foi pra valer Você me superou Você me hackeou Desconfio de mim, agora vai sofrer Eu não tô nem aí Você me hackeou Desconfio de mim, agora vai sofrer Pode balançar, viu? Ô mulher malvada, é essa, viu? É demais Você me hackeou Desconfio de mim, agora vai sofrer Eu não tô nem aí O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Que é o meu perdão Você não vale nada pro meu coração O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Que é o meu perdão Você não vale nada pro meu coração É pra tocar no paletão O nome dele é Paulo Rietas Essa é mais uma Já com os teclados O estômago O nome da canção é Vitinho de casado Composição inédita Essa vitinha de casado Pra mim não é fácil não É melhor viver solteiro E na bala de corrupção Se a mulher me largar Vou cair na bagaceira Vou sair na segunda Só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite Eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero Eu quero é beijar Se a mulher me largar Vou cair na bagaceira Vou sair na segunda Só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite Eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero Eu quero é beijar Oh, 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 é melhor viver solteiro do que mal acompanhado Oh, 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 agora virei voqueiro, meu soldado e dá do gato Bola especial pro meu amigo, Edvaldo Carreteiro Um abraço, diretamente no Viva Sul, Rio de Janeiro Bora com o Paulo Vinheta, meu divulgador oficial Tamo junto Essa vidinha de casado, pra mim não é fácil não É melhor viver solteiro e na bala de produção Se a mulher me largar, vou cair na bagaceira Vou sair na segunda, só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite, eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero, eu quero é beijar Se a mulher me largar, vou cair na bagaceira Vou sair na segunda, só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite, eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero, eu quero é beijar Oh, 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 é melhor viver solteiro do que mal Só solteiro, vai Oh, 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 agora virei voqueiro Eu sou da vida do gato Já dá pra tecada do voqueiro Essa vidinha de casado, pra mim não é fácil não É melhor viver solteiro e na bala de produção Se a mulher me largar, vou cair na bagaceira Vou sair na segunda, só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite, eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero, eu quero é beijar Se a mulher me largar, vou cair na bagaceira Vou sair na segunda, só voltar na sexta-feira Meu cartão é sem limite, eu quero é ostentar Vou pegar quem eu quero, eu quero é beijar Oh, é melhor viver solteiro do que mal acompanhado Oh, agora virei vaqueiro, eu sou da vida do gado E essa é mais uma já que cê é claro pra tocar no paredão Composição inédita, viu? Bota a piada Mais uma vez você me jogou fora Me trocou por outro e me deixou na mão E hoje eu tô aqui largado, sozinho abandonado na solidão Correndo que pra mim não tem saída Viver sem você na minha vida E agora o que eu vou fazer? Se no meu pensamento só lembra você E agora? Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as raparigas Sei que vou ficar de boa Viver na minha vida, mano, outra pessoa Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as raparigas Sei que vou ficar de boa Viver na minha vida, mano, outra pessoa Fala especial pra minha galera da minha Paraíba Galera do Rio de Janeiro que custa o trabalho Um abraço pra todos os meus amigos, todos os divulgadores Mais uma vez você me jogou fora Me trocou por outro e me deixou na mão E hoje eu tô aqui largado Sozinho abandonado na solidão Tô vendo que pra mim não tem saída Viver sem você na minha vida E agora o que eu vou fazer? Se no meu pensamento só lembra você E agora? Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as raparigas Sei que vou ficar de boa Viver na minha vida, mano, outra pessoa Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as raparigas Sei que vou ficar de boa Viver na minha vida, mano, outra pessoa Essa é a minha vida Jorou de nós Essa é a minha vida Mais uma fábrica do sucesso, viu? O nome dele é Paulo Riente O canal Tome Forró E todos os divulgadores que divulgam meu trabalho Um abraço Se inscreve aí no canal, viu galera? Aumenta o paredão e volta pra adorar, bebê Vai! Eu tentei te esquecer Vale com o sucesso Eu até te quero longe Mas teu corpo quer perto Do teu beijo Do teu fogo Olha, tu tem um toque que me deixa louco Olha, rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Bola especial pro teu irmão James Só aquele abraço Bota e beijo Vai bebendo Vai! Aumenta o paredão E volta pra adorar Eu tentei te esquecer Vale com o sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do teu beijo Do teu fogo Olha, tu tem um toque que me deixa louco Do teu beijo Do teu rouco E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Aumenta o paredão Eu tentei te esquecer Falei bom sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Tô teu beijo, tô teu fogo Olha tu tem um toque que me deixa louco Olha rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe, são vocês Olha aqui é vovê, tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô, Pálio Vietas, meu divulgador Original Aquele abraço Pode balançar E essa é mais uma composição do Jacks teclado E pode beber Chama na bota, vai 100% inédita, galera, viu? E pode copiar Não adianta você me ligar Falando que não vai dar certo, não Sei que você tá em outro E mais ainda lembra meu coração Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Eu era todo seu Quero ouvir você, vai Com os olhos fechados e a mente aberta E o coração pensando em você Tô aqui largado no quarto trancado Morrendo um bordão que me lembra você Com os olhos fechados e a mente aberta E o coração pensando em você Tô aqui largado no quarto trancado Morrendo um bordão que me lembra você Falou especial pra galera do Pernambuco A galera da minha Paraíba Galera do Rio de Janeiro Todos meus fãs, meus amigos Cabraço e Ceará Chama na bota Já que você é claro Eu vim falando de amor Mais uma composição Pra você me ligar Falando que não vai dar certo, não Sei que você tá em outro E mais ainda lembra meu coração Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Eu era todo seu Eu quero ver a galera Você vai Com os olhos fechados e a mente aberta E o coração pensando em você Tô aqui deitado no quarto largado Morrendo um bordão Quero ver, vai Com os olhos fechados e a mente aberta E o coração pensando em você Tô aqui largado no quarto trancado Morrendo um bordão que me lembra você É pra tocar no paredão Vamos especial como o divulgador Paulo Vietas Esse é moral e o canal todo forró Por favor, se inscreva aí meus amigos Mais uma do Jato, esse é claro Pode copiar Valeu, velho Quica, 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 bate com o bumbum no chão Ei, que negócio bom Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 na prendida o paredão Vai, quica, 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 bate Quica, 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 quica Vai na sexta, ela só trabalha E dança a domingo E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba Olha só a linha da ciganagem E essa é sucesso pra tocar no paredão Quero ver a novinha batendo o bumbum no chão Clima que é quente e ela não vai aguentar Na pegada do jacos A jovinha vai dançar Essa é sucesso pra tocar no paredão Quero ver a novinha batendo o bumbum no chão Clima que é quente e ela não vai aguentar Na pegada do jacos A jovinha vai dançar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 na prendida o paredão Segunda Z, ela só trabalha, e desce a domingo, e ela mexe a raba, e não vem a danada, olha que mulherão Esse sim faz a festa Segunda Z, ela só trabalha, e desce a domingo, e ela mexe a raba, e não vem a danada, olha que mulherão A cena tá aí embaixo, ficando bonitão, o rabo, o rabo, acontece como pôr no chão, o rabo, o rabo, o rabo, como pôr no chão O rabo, o rabo, o rabo, o rabo, o rabo, como pôr no chão, o rabo, o rabo, o rabo, o rabo, como pôr no chão Fica no salinho, mais pedido, o paletão É mais outra posição aí, né, viu ? Música Fica na frente do paredão Música É pra tocar paredão Chama o que eu vou Vai Música E de segunda a sexta Ela só trabalha e desce a domingo Ela mexe a rapa Que novinha danada, ela tem mulherão E se nada embaixo Fica no rabetão, rala Rala, rala, rala o bumbum no chão Rala, rala, rala e na frente do paredão Música Mais uma composição Inédita, pode copiar Viu? O nome dele é Paulo Vieta, canal do forró Simbora Essa é sucesso pra tocar no paredão Quero ver a novinha Batendo o bumbum no chão O clima aqui é que que ela não vai aguentar Na pegada do jacos A galvinha vai dançar Quica, quica, quica Bate com o bumbum no chão Ei! Que negócio bom Quica, quica, quica Bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica Na frente do paredão Vai Quica, quica, quica Quica, quica Bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica E o solinho é assim Que novinha danada Olha que mulherão Descendo até embaixo Na frente do paredão Que novinha danada Olha que mulherão Que descendo até embaixo Com o bumbum no chão Desce, o desce E com o bumbum no chão Desce, o desce Com o bumbum no chão E de segunda a sexta Ela só trabalha E desce a domingo E ela mexe a raba E de segunda a sexta Ela só trabalha E desce a domingo E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba E ela mexe a raba A raba, a raba Olha só a linha da Ciganai E essa é sucesso pra tocar no paredão Quero ver a novinha batendo o vovô no chão Clima que é quente ela não vai aguentar Na pegada do jaço a jovinha vai dançar Essa é sucesso pra tocar no paredão Quero ver a novinha batendo o vovô no chão Clima que é quente ela não vai aguentar Na pegada do jaço a jovinha vai dançar Quica, 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 bate com o vovô no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o vovô no chão Quica, 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 na medida do paredão Segunda Z, ela só trabalha e desce a domingo E ela mexe a raba e novinha da nela e mulherão Esse sim faz a festa Segunda Z, ela só trabalha e desce a domingo Ela mexe a raba e novinha da nela e olha que mulherão Descendo até embaixo e dando bonitão O raba, o raba, o desce como o vovô no chão O raba, o raba, o raba como o vovô no chão Aô, na vida nada O raba, o raba, o raba como o vovô no chão O raba, o raba, o raba como o vovô no chão O raba, o raba, o raba como o vovô no chão Quica no solinho, macudindo o paredão Quica, 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 bate o vovô no chão 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 Quica, quica, bate o vovô no chão Quica, 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 bate o vovô no chão É pra tocar o vovô no chão Chama o ferro E de segunda a seja Ela só trabalha E desce a domingo Ela mexe a raba Novinha, não nada Ela tem um mulherão Descendo lá embaixo O raba, o raba, o raba como o vovô no chão O raba como o vovô no chão Bora mais uma, na pegada é tudo ao vivo, se bora sim, vai É pra tocar no paredão Aumenta os graves e bota pra adorar, vai Não de repente, você entrou em minha vida Andava com a batida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou E tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô E esse marreto tá morrendo E saudade de amor Se bora vai Então de repente, você chegou em minha vida E andava com a batida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos E algum deles proibido E de você ficar comigo E de repente, você mudou E nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou E tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô E eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Já manda pegar a roda Pode beber Não de repente, você chegou em minha vida E andava com a batida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos E algum deles proibido E de você ficar comigo E de repente, você mudou E nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou E tantas vezes já brigamos Até já nos confiamos E tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Pode balançar Eu não devia, mas confesso que eu estou Eu não devia, mas confesso que eu estou E você, vou dar mais horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Não é fácil esquecer quando a gente ama O coração logo se engana com vontade de te ver Eu vou beber, eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, sem você amor Eu vou beber, eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer, sem você amor Uou, 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 yeah Eu quero rir Padrugada fria, fia sozinho sem você Vou dar nas horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Não é fácil esquecer quando a gente ama O coração lá se engana com vontade de te ver Porque você me tomou conta do meu coração E me deixou na solidão apaixonado por você Essa é a composição inédita Eu vou beber, eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer Sem você, amor Eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer Sem você, amor Madrugada fria, e eu sozinho sem você Vou dar nas horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Sem você, amor Eu vou beber, eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer Sem você, amor Uou, 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 ué E madrugada fria, e eu sozinho sem você Vou dar nas horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Não é fácil esquecer quando a gente ama O coração lá se engana com vontade de te ver Porque você me tomou conta do meu coração E me deixou na solidão apaixonado por você Eu vou beber, eu vou beber, eu vou sofrer, eu vou sofrer Sem você, amor Uou, uou, uou E aí é Segura mais uma E homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Se não for no azulzinho Chega na hora e fala Tem velho que gosta de novinha Bonita que serve pra fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é acusatado Tem muito gado e dinheiro pra gastar Porque o velho quando passa dois setenta Só serve mesmo é pra dormir e feita E aí é homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Se não for no azulzinho Chega na hora e fala Homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Homem velho e mulher nova É pra morrer na gaia Se não for no azulzinho Chega na hora e fala E o velho que gosta bem novinha Bonita que se é papazeiro, amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Vai começar o velho, é aposentar Tem muito gato e dinheiro pra gastar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo pra dormir e enfeitar E homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, homem velho e mulher nova Pra morrer na caia, homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e empalha Homem velho e mulher nova E homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e vai Que velho que gosta bem novinha Bonita que se é papazeiro, amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho, é aposentar Tem muito gato e dinheiro pra gastar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo pra dormir e enfeitar E homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e empalha Homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e empalha Alô, negócio bom É dos palalhos pra cá Ó o bebê Chega lá, ó o bebê Pra tocar no paredão É velho que gosta bem novinha Bonita que se é papazeiro, amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho, é aposentado Tem muito gato e dinheiro pra gastar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo pra dormir e enfeitar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo pra dormir e enfeitar E homem velho e mulher nova E homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e falha Homem velho e mulher nova E homem velho e mulher nova Tá morrer na caia, homem velho e mulher nova Tá morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e falha Só vale a pena Chegada ao vivo É velho que gosta bem novinha Bonita que se é papazeiro, amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho, é aposentado Tem muito gato e dinheiro pra gastar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo pra dormir e enfeitar E homem velho e mulher nova E homem velho e mulher nova E homem velho e mulher nova É pra morrer na caia, se não for num azulzinho Chega na hora e falha E homem velho e mulher nova Esse sim faz a festa Simbora Peça pros corações apaixonados E eu e você Você e eu Vamos amar para sempre E pode passar Olha com o tempo que for Nada vai acabar com nosso amor Quero ouvir você se vai Gente, você e eu Não tem segredo E não tem segredo Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Eu quero vir buscar a cerveza e vai Ó, bebê Ó, bebê Ó, bebê Eu e você E você e eu Vamos amar para sempre E pode passar Olha com o tempo que for Nada vai acabar com nosso amor E você e eu Não tem segredo E não tem segredo Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Pode beber Bora o balanço E eu e você E você e eu Vamos amar para sempre E pode passar Olha com o tempo que for Mas não vai acabar com nosso amor Entre você e eu Não tem segredo E não tem segredo E não tem segredo Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Alô, minha rainha Alô, minha sereia O seu carinho, minha ceteia Eu quero ouvir E eu e você E você E você e eu Vamos amar para sempre Olha que pode passar Olha que o tempo que for Mas não vai acabar com nosso amor Entre você e eu Não tem segredo E não tem segredo Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Pode beber Só vai beber E eu e você E você e eu Vamos amar para sempre E pode passar Olha que o tempo que for Mas não vai acabar com nosso amor Entre você e eu Não tem segredo E não tem segredo Alô, minha rainha Alô, minha sereia O seu carinho, minha ceteia Alô, minha rainha Alô, minha sereia O meu carinho, minha ceteia Pode beber Só vai beber Só vai beber Já que o seu carinho, minha ceteia Já que o seu carinho, minha ceteia Já que o seu carinho, minha ceteia Eu te acompanho Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Quero ouvir Olha que eu vou te arrumar Vou te chamar de princesinha Quando você precisar Vou te arrumar Olha que eu vou te arrumar Olha que eu vou te arrumar Vou te chamar de princesinha Quando você precisar Quero ouvir Ei, você vai me enxergar Ao vivo fazendo você dançar O nome dele é Paulo Vinheta e o canal Tô no corrom Chama Sucesso é aqui Ana Divulgações A moral de Montes Claros Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Olha que eu vou te arrumar Olha que eu vou te arrumar É pra tocar no paredão Que é que chega lá Da Rio Bota a piaça Vai bebendo Eu vou te arrumar Olha que eu vou te arrumar Olha que eu vou te arrumar Vou te chamar de princesinha Quando você precisar Quero ouvir Onde é que eu vou te arrumar Que não ganhe mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Sinta de saudade Vem me procurar Eu vou te amar Fala que eu vou te amar Fala que eu vou te amar Vou te chamar de princesinha Quando você precisar Vou te amar Fala que eu vou te amar Fala que eu vou te amar Vou te chamar de princesinha Quando você precisar É pra tocar Fala que eu vou te amar 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 Por onde tu amas, que não rendas, não vê No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração E não consigo acreditar que hoje tô sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Você é dona do meu coração Eu amo E tanto mais se sofrendo assim E que não gostou de mim Sou portador de uma solidão E preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir minha felicidade E ser a dona do meu coração Pode ter bem, viu É pra tocar no vareitão Meu balanço Já que você é claro, viu? Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração E não consigo acreditar que hoje tô sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Você é dona do meu coração Você é dona do meu coração Eu amo Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Você é dona do meu coração Pode balançar Pode balançar É na pegada Sucesso é aqui Ana Divulgações A moral de Montes Claros A moral de Montes Claros